A terra está cheia da sua glória, a terra está cheia, as nações estão cheias, as nações estão cheias da sua glória, igrejas se abrindo, abrindo-se nas nações, a terra está cheia, a terra está cheia, a terra está cheia, abre a tua boca e declara uma palavra profética nesta noite, aquilo que vier da tua boca fale com fé, de que é a palavra de Deus na tua boca, nações estão nascendo aqui nesta noite, missionários que estão aqui hoje nem sabem que são missionários ainda, cujos pés pisarão as nações, e Deus será proclamado entre as nações. Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh.